E aí E aí galera, viu o Cuião? Aqui quem fala do Vim Vem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal! Bom, no vídeo de hoje a gente vai jogar Roblox Shindow Life e... Incrivelmente vai ser muito da hora porque assim, não incrivelmente, Shindow Life voltou a ser muito legal na minha opinião, né? Mas vai ser mais legal ainda porque a gente foi usar aquele novo Sharingan, aquele novo Mangekyou, que eu falei que é o mais roubado na minha opinião. E um outro amigo meu também, que tá aqui comigo, o Tessib, ele também tem esse mesmo Mangekyou, então a gente vai fazer um X1 dos Mangekyou, tá ligado? Pra ver qual dos dois consegue jogar melhor com o Mangekyou. Bom, eu tô muito ansioso pra isso porque, querendo ou não, o Tessib é um pouquinho novato no jogo, isso vai ser muito engraçado. Porque ele não tem a menor noção ainda de coisas boas no jogo. E aí Tessib, de boa? E aí, tranquilo? Você é novato no game, né? É, eu sou dovinho... Você é o quê? Eu sou frágil, eu sou novinho... Ô, eu vi que tu tá no rank S3 aí, tá imenso! Você sabe o que é esse aqui? É o modo ripudo? 10 caudas. Sério? Aham. Caraca, véi! Legal, né? Nossa, muito top, hein? Verdade. Consigo uma dessa aí. Bom, você tem que ter sorte e matar o 10 caudas, entre aspas, né, mais 10 caudas. E aí ele tem a chance de dropar isso aqui. Ah, duas coisas que eu não tenho é sorte e ainda fraco. Mas aí, tipo, tem um que eu gosto mais de usar que é esse aqui, ó, que é o Karp. O cara chega a ser mais forte que o 10 caudas? Então, pro combo que eu uso, sim, tá ligado? Você quer ver o combo que eu uso? Manda brava. Ó, eu vou te mostrar o combo que eu uso. É um combo praticamente dá hit kill em qualquer pessoa, quer mesmo que eu mostro? Ai, vai, vai, pera, 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 calma, calma, deixa eu ficar, deixa eu ficar boladão aqui, ó, pera. Vou colocar o manguei kill aqui quando eu estou aguentando. Não vai aqui, não vai aqui, não vai aqui. Eu tudo respeito, mas não vai adiantar. É muito forte? Então vai, vai. Vai, tô defendendo de um dia aqui, ó. Manda. Tá preparado? Tô preparado. Ah, eu coloquei errado. Tá errado? Aham, tá errado. Mas já foi suficiente pra te matar. Meu Deus! É... É porque o combo não usa esse ataque. usa um outro ataque, mas foi suficiente pra te matar. Ah, tu era pra ter matado mais rápido ainda. Era. Era pra ter te matado no terceiro ataque. Eu te matei no terceiro, só que não era pra ter sido esse terceiro, sabe? É porque eu... Eu uso no caso, são cinco ataques. É um do Tensei Gun. Dois do... Do Black... Do White Lightning, que é uma genkai rara. Um do... Mangekyou do Shisui. E um do Karma. São cinco ataques. Caso a pessoa não use, eu uso não era isso aqui, ó. Caso ela não morra. Caraca, véi! Que são... Os Azen Gun, tá ligado? Teleportado. Nossa, você tem um combo muito OP, mano. Que isso? É, eu não sei ainda se é o mais OP do jogo. Mas até um tempo atrás era o mais OP do jogo. Aprendi com um gringo. Ele que me ensinou. Era o combo mais forte do jogo, mano. Caraca! Então, tipo... Se tu pegar PVP com qualquer um... Sim. Esse combo aí tira a vitória do cara. Não, com esse combo eu mato ele. É hit kill. O cara... É igual o que aconteceu com você. O cara não fica vivo. O cara pode ser o mesmo rank que eu. Rank S3, level 1000. Ele não fica vivo. Ele morre. Não tem como. Mas se o cara tiver esse mesmo set que você tem... Aí é quem acerta primeiro. Quem acerta primeiro, aham. Ou quem... Nossa, mano. Ou quem erra menos, tá ligado? É isso. Caraca, que louco, véi. E aí? Mas agora tá pronto pra fazer o que a gente veio fazer hoje aqui? Tô preparado. Tô preparado. Tu pegou o moda? Olha só o que eu tenho também. Cadê? Moda brava. Olha aí. Eita, vai ser o teu aqui, ó. Cadê? Tem que agilhar a tua vida, Zé. Usa... Usa pote. Usa pote. Bota. Usa... Aqui. Ai. Ai, eu nem te mostrei um bagulho, né? Você é novo no jogo. Eu acho que você nunca viu isso. Calma aí. Eu vou te mostrar. É uma coisa bem rara no jogo. A Dual Senko. Olha só. Olha o que ela faz. E eu também tenho o batiranga. Nossa, véi. Isso aqui eu não sabia que tinha. É, são as armas. É as armas do jogo. Igual, a Dual Senko é uma arma que você tem uma chance de 100 de pegar ela. Antes era 1 de 100 mil, se eu não me engano. Nossa, você tem tudo, praticamente dois jogos, caralho. Sim, eu tenho bastante coisa no jogo, mano. É porque... É porque faz um bom tempo que eu não jogo, né, véi. Então eu perdi muito update, só que as coisas do update antigo eu tinha tudo. Bom, e aí? Preparado para 1x1, nós dois? Preparado, preparado. Como é que eu uso a poção de ninguém para recuperar a vida? Você aperta o botão direito e ir. Ah! Ah, boa, boa, boa. Aí tu bota. É isso. Já regenerou a vida já? Regenerandinho aqui. Tá, então vai. Vamos lá. Regenerando... É, eu vou transformar o meu modo. Ah, regenerou já? Então vai. Vai, 1. Atacos do modo ativo já? Tá, né? 1, 2, 3 e... Valendo! Mano, tu pode vir pra cima de mim de qualquer jeito. Eu vou tentar ganhar de você usando só os ataques do modo. Beleza? Então tá. Fechou. Vai, beleza. Ah, tu tem Rinnegan também? Que legal. Ah, eu tenho Rinnegan. Foi a primeira Genkai que eu peguei quando eu comecei a jogar. E você conhece esse ataque do seu próprio modo? Ah, um pouquinho. Oxi! Como é que você veio? Você sabia que ela foi lançada assim? Não, eu não sabia disso. Sério? Não sabia. Caraca. Tu não sabia? E você sabe que isso aqui é o Game D? Caraca, você tem que aprender muita coisa ainda, mano. Ô, louco. É, então. Aqui, ó. Esse é o agente certo de usar só Genkai, ó. Pronto. Meu Deus, véi. Da hora, né? Mano, é muito roubado. Essa Genkai é muito forte, véi. Ela é uma das Genkais mais fortes. Quando eu fui ver ela, eu fui ver isso, mano. Ela é muito forte porque ela desvia de tudo. Além de desvia de tudo, ela dá muito dano. Ai, ó. Ai, não, não. Ai, nossa. Ainda vem pega. Não dá nem pra esquivar direito, véi. Não tem como esquivar. É muito difícil. Morreu já. Não, tô morrendo. Tá morto já. Foi mal. Foi mal, mas já tá morto já. Ó, tá vivo ainda. Caraca. Sobrevivi. Sobrevivi. Vai pra pedra. Ai, não, não, não. Não pegou. Sai, sai. Muito bom, mano. Pedrinha. Pedrinha. Toma. Cara, isso dá muito pouco dano, mano. Você não tem noção. Meu Deus. Isso dá tipo... Mano. Aí enfiou. Já era. Já era. Não. Ah, já era, mano. Não tem como, né? Tu sabia que essa Genkai era tão roubada assim? Não, eu não sabia, mano. Mano, eu... Mano, assim. Você me falou que pegou essa Genkai e eu falei, mano, ele é noob ainda. Ele nem deve saber como é que usa. Essa Genkai aqui, na minha opinião, é uma das mais roubadas. Top 3 Genkai mais roubada que existe no jogo, velho. Caraca. Eu sou tipo aquele carinha. Sabe quando o cara tem um poder, mas não sabe usar o poder? É. Eu sou tipo ele. É, então. Tu pegou uma Genkai muito roubada, cara. Essa Genkai, ela precisa usar ela completa, né? Nem precisa estar usando o poder do Hinegan, mano. Como é que eu uso esse poder que você fez? Qual? Esse que você... Grandão que me prendeu aí com o máximo dela aí. Esse aqui, ó. É a primeira skill dela. É só você correr em volta do cara, que ele já vai dar o stun. Vai usar o amaterazo quando você sair desse bagulho. E durante esse jeito que eu tô aqui correndo, eu fico inalvejável. Então você não consegue me acertar. Caraca, mano. É muito roubado isso, velho. Ah. E tem os ataques do Suzano também. Não sei se você tá ligado. Mas o Suzano também tem ataque. Suzano, tô ligado. Nossa, já vou morrer de novo já. Vai pra pedrinha, vai pra pedrinha. Vai pra pedra. Ai. Tu nem consegue me acertar isso se bobear, velho. Ai. Toma com nice. Ai, morri, mano. É forte, né? Muito forte. Essa Genkai é muito poderosa. Nossa, já vou rir de novo. Essa Genkai é muito... Mano, tudo que ela faz da Genjutsu. Tudo. Literalmente tudo que ela faz da Genjutsu. É muito surreal como ela é roubada, mano. É muito surreal. Ela sozinha... Tipo assim, você tá fazendo ela com outra Genkai ou só ela sozinha? Não, só ela. Eu queria um X1 dela com você. Caraca. Então, tipo, tu com outra Genkai tu vai fazer um regaço, mano. Não. Ela sozinha já é boa. Não. Mas se você combinar com outra, ela não fica melhorzinha? Então, eu não sei ainda um combo bom pra fazer com ela, tá ligado? Mas eu acredito que, assim, ela só porque... Mano, você quer tentar tirar outro PVP? Você com o modo ativado, eu sem o modo ativado? Pode ser. Eu vou usar os poderes dela. Tá, usa só os poderes dela. Você vai ver a diferença. Usa só os poderes dela. Você vai ver a diferença que é absurda, mano. É muito absurdo. Só que agora eu vou usando tudo, demorou? Pode ir para, pode ir para. Porque eu vou estar sem o modo ativado. Pode ir? Calma, deixa eu invocar aqui o bichão. Sua não. Posso invocar só um Karma? Pode ser, pode ser. Tá, só para eu não ficar tão para trás. Pronto. Foi, acho que foi. Espera. Só segura, Zé. Segura, Zé. Acho que eu desativei. É, acho que eu desativei. Não, desativei. Vai lá. Eu estou perdido. Aê, boa. Aê, vai. Um, dois, três... Ih, valendo. Vai, vamos lá. Bora. Mano, tu precisa só de aprender a usar os poderes dela, velho. Na ordem certa. Oi. Literalmente. Na ordem certa. Tem um poder muito grande na mão, irmão. Você não sabe como utilizar. Eu sou famoso que tem o poder, mas não sabe. Você é. Você tem um poder muito grande na mão, mas não sabe usar. Calma aí. Gostei de correr disso. Correr disso aí é fácil de alterar isso aí também. Aí, ó, viu? Meu Deus, você saiu. É, claro. Eu sou bom em desviar. Muito bom. Mano, tu somei muito do nada, velho. Ó, caraca. O coisa dela é muito da hora, mano. Tu pegou o quê? Está do outro lado, velho. Eu estou aqui já. O que você está fazendo? Está acertando o clone. Ih, errou tudo. Mano. Caiu no queiju disso ainda. Ih, morreu. Nossa, estou muito ok, mano. Roubado, né? Mano, é só tu aprender a fazer os combos com ela, velho. Você vai ver. Você vai tirar x-x com qualquer pessoa. Você vai derrotar qualquer pessoa, mano. Ela é muito forte, mano. Ela é muito, muito forte mesmo. Sem contar... O combo. Mano, o combo dela é na ordem. Primeiro, tipo... Na minha opinião, tipo, você tem que acertar... Você tem que pegar... Quando o cara for te usar o melhor ataque dele, tu usa esse aqui, ó. E aí, você vai já desviar do ataque dele. Aí, você vai dar já o contra-ataque nele. Entendeu? Aí, com esse aí, tu usa esse aqui, ó. Estuna também. Aí, você aproveita e joga ele nesse aqui, ó. Caraca, velho. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que você se esquiva do dele, tu já ataca, né? Você já ataca e estuna, sim. Você só tem que fazer certeza que você tá do lado dele quando a sua skill acabar. Você tem que ficar perto dele. Ah, caraca, velho. Isso eu não sabia. Irado, né? Nossa, muito louco, muito louco. Ah, foi legal o nosso x1 de... De mangue aqui, ó. Quando você ficar... Quando você ficar melhor, você volta e a gente faz outro. Pode ser? Eu vou ter minha revanche. Eu vou ter minha revanche. Esse aqui foi muito facinho. Aliás, tu conhece esse aqui? Esse aí eu já vi. Nossa, meu Deus. Esse aí é o... Nossa, esse aqui é muito forte. Esse aí é o do Sarutobi, não é? Aquele que ele matou o... Eu tenho... Sim, eu tenho os dois seifeiros. Tem dois no jogo. Caraca, que louco. Um de Halloween e esse Sarutobi. Aí eu tenho os dois seifeiros. Seifeiro é bom que ele te dá MD, entendeu? Ah, ele tira meu MD e coloca ele tudo? E me dá... Aham, é. Nossa, que roubado, velho. E tem isso aqui também, olha que legal. Me ataca. Ah, como é que você fez? Que louco. Substituição. Nossa, que da hora, mano. Nossa, tem muita coisa que eu ainda não sei, velho. Eu sou uma criança aqui ainda. Ainda vai aprender, relaxa. A gente ainda vai te fazer um melhor. Pode ser? Pode ser, pode ser. Eu vou marcar que eu vou ter minha revanche aí. Tá, eu vou te dar uns dias aí pra você treinar. Pode ficar bem tranquilo. Bom... Mas é isso aí. Valeu, Reverso. Vai dar o nosso X1 de Mangeki, o Reverso Mangeki. Mas você precisa de treinar mais. Beleza, eu vou treinar. E é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Fica curtir, deixa aquele gostezão pra mais. Comenta algo que eu coloquei os comentários e, bom... Caraca. O Reverso, o Reverso, mano. Caraca, eu não sabia o cara tinha um poder... Ele tinha um poder tão forte assim, nas mãos. E nem sabia que tinha, cara. Esse Mangeki, eu já falei pra vocês, mano. Ele é o maior roubo do jogo e eu posso provar isso. Porque hoje vocês viram quanto surreal essa porcaria é, mano. E qualquer pessoa pega essa bosta, porque ele não é tipo... Ele é raro, mas ao mesmo tempo que ele é raro, ele não é tão difícil pegar, tá ligado? Então é isso aí. Até o próximo vídeo, deixa aquele gostezão pra mais. Tchau, tchau.